Na praia de Caraí Na praia de Caraí Na praia de Caraí Na praia de Caraí Olhado, vamos, vamos Opa 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 Vai me atropelar Vai me atropelar agora mesmo Valeu, valeu Vai campeão Vai ser o ciclista Aqui na praia de Caraí Vai campeão Vai campeão Vai campeão E aí Obrigado.